Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo lar, o nosso primeiro é lá no Instagram onde eu posto conteúdos exclusivos pra vocês. E se você gosta do meu conteúdo, vem aqui embaixo e comente, isso é apenas um show. Enfim galera, dizer a verdade é um tema hiper mega interessante, cara. É bom saber que não é só sobre dizer a verdade para os outros, mas é também dizer a verdade pra você mesmo. Quando você está sozinho, quando não tem ninguém te observando, quando não tem ninguém do seu lado, quem é você? Se você está, por exemplo, conversando com algumas pessoas ou está interagindo com algumas pessoas e elas não estão te dando bola, elas não estão te escutando, pare de falar com elas. Mas se você tem algo importante dizer, diga, mas encontre pessoas que vão te escutar, sabe? Se as pessoas não te escutam, tu não tem muito do que fazer, tua parte foi feita, se elas não te escutaram, aí o problema já não é você. Nunca, jamais, e as pessoas escutem bem isso, nunca subestime o poder da verdade, não há nada mais poderoso, confia na verdade. E claro que pra você falar algo que você acredita e considera ser verdadeiro, considera ser a verdade, o fato, a veracidade, tu tem que se preparar para as consequências. Nada faz o mundo melhor do que dizer a verdade. E talvez você até tenha que pagar um preço por dizer a verdade, mas relaxa, você vai pagar por tudo que tu fizer e por tudo que tu não fizer. Não tem como escapar disso, é ação e reação, lei de Newton, tá? Então, se você vai defender algo, defenda a verdade acima de tudo. A gente sabe que às vezes falar o que pensamos é meio difícil, né? Dar aquele receio e tal, mas não falar é ainda mais perigoso. O silêncio é covarde, pessoal, cuidado com o silêncio. Na dúvida, diga a verdade. O que dizer quando você não sabe o que dizer? Diga a verdade, se apoie na verdade. Ah, Guilherme, mas eu já menti muito na minha vida, não interessa. Isso é passado, você vive no presente. Diga a verdade e arque com as consequências. Ou se preferir, diga mentiras e suporte o peso das consequências. Defenda a verdade. Eu sei que tem gente que... Eu sei que às vezes a gente percebe que o que a gente diz não é verdade, né? Mentir é uma escolha, não se esqueça disso. Eu sei que às vezes tu mente pra impressionar alguém ou pra não decepcionar alguém, pra ganhar status ou pra se dar bem em certas ocasiões. Comece a praticar a dizer a verdade. Diga a verdade acima de tudo.